E continua a polêmica em relação ao projeto de lei que autoriza que os procuradores do Estado defendam chefes de governo quando estes estiverem envolvidos em ações populares, civis públicas ou ainda forem acusados de atos de improbidade administrativa. Saiba mais detalhes na reportagem. Dentro da própria Comissão de Constituição, Justiça e Redação, havia um embate entre os membros do mesmo partido. O deputado estadual Ademir Brunetto, do PT, que era o relator do processo, fez duras críticas ao projeto de lei. Quando a procuradoria foi constituída e tem como sua essência básica a defesa dos interesses do Estado e não do cidadão que cometeu improbidades. E eu votei contra este parecer porque entendo que pode até ser constitucional, mas ele no mínimo padece de imoralidade. E é um projeto imoral e que a sociedade tem que rechaçar. E eu, enquanto parlamentar, entendo que isso é um afronto ao direito do cidadão e à ingenuidade do cidadão mato-grossense. Já o colega de partido, Alexandre César, posiciona ser favorável à aprovação da lei e esclarece que é correto a defesa de chefe dos poderes e secretários de Estado, caso eles sejam acionados judicialmente. Não há nenhuma possibilidade, com essas alterações que estão sendo aprovadas aqui, se possa facilitar a prática da improbidade ou se assegure uma defesa diferenciada em razão disso. Isso não tem nenhum problema, não há nenhuma possibilidade de isso acontecer. Isso é adequado, é correto, já acontece em todas as esferas. Não se trata da defesa da pessoa do ocupante do cargo, mas sim da defesa do ato por ele realizado. As divergências quanto à aprovação da lei complementar de número 111 de 2012, que permitirá à Procuradoria-Geral do Estado a prestar assessoria jurídica aos chefes de governo, provocaram a saída de Brunetto da relatoria do processo. Não aceito isso, isso é abuso de poder e a Procuradoria vai ser usada para defender pessoas que promovem desvios e improbidades. Sou contra, votei contra e esta é a minha posição. E a responsabilidade pela relatoria ficou para Alexandre César, que garantiu a aprovação do projeto dentro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação na Assembleia, com o apoio da maioria dos membros. Esta discussão repercutiu também na OAB de Mato Grosso, que por meio de nota declarou ser inconstitucional essa lei. A entidade acredita que esses agentes poderão ser condenados, por exemplo, a ressarcir os cofres públicos e não podem ser defendidos por procuradores do próprio Estado. Nos próximos dias, a lei complementar deve ser votada na Assembleia.